Na Feira do Fogo com o Eutopador, oferecimento Pileco Nobre, para nutrir o melhor em você. Os polêmicos ovos de Páscoa salgados. E aí, tu encaras provar essa novidade que viralizou nas redes sociais? E aquele amigo fura-olho, talarico, quem tem? Senta que lá vem história! E um colecionador que mora em um apartamento tomado de carrinhos. Tenho certeza de que era o sonho de muita gente! Então não vai perder! É neste domingo, no Masvá! Quer vender com link de pagamento em até 18 vezes? A Vero tem a solução! Já pensou na nota integrada saindo direto da maquininha? A Vero tem a solução! Que tal ter a gestão das vendas na palma da mão? A Vero tem a solução! A Vero, tá assim de soluções pra quem vende! Pode comparar! Vem de Vero! Ei, você é fã do Gol Show do SBT? Então mira pra cá e baixe o game no seu celular! Você pode se divertir sozinho ou em multiplayer com seus amigos jogando quando e onde quiser! Aponte a câmera do seu celular pra esse código e prepare-se pra mandar aquele canhão pro Gol! Jogar Gol Show direto no seu celular é só no SBT Games! Subunível da diversão! Patrícia, o que cabe numa Mini? Nossa, cabe tudo! Cabe às 24 horas do meu dia! E cabe também a sua fragrância preferida! A minha! Vocês já sabem qual é! Mini Jequiti! Gigante igual a você! Meu nome é Gliciana, eu tenho 42 anos e eu sou confeiteira! Eu sou a única dos meus irmãos que conseguiu fazer faculdade! O FIES significou a realização de um sonho! Eu já trabalhava como doceira na época, mas acabei tendo que sair! Não consegui conciliar os estudos, o trabalho e os cuidados com a minha filha! Então não consegui pagar as prestações! Quando o atendente do banco me falou que eu tinha 99% de desconto, eu nem acreditei! Eu fiquei muito feliz! E agora eu posso continuar investindo na minha família, no meu negócio com muito mais tranquilidade! Para ajudar mais de um milhão de brasileiros endividados com o FIES, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Desenrola FIES, que concede descontos de até 99% no saldo devedor! Faça uma simulação pelo aplicativo do Banco do Brasil ou da Caixa! Juntos, vamos reconstruir o seu futuro! Ministério da Educação. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Ele já fez de tudo nessa vida. Tudo que ele faz, dá certo! E ele tá de volta no SBT depois de 10 anos! César Filho! A Eliana te leva pra dar uma espiadinha... Me mostra algumas coisas que você gosta aqui. Gente, que graça! Na intimidade do apresentador. A nome de brincar! Boa, garota! Descasca bem rápido, rápido! Que tal cozinhar sob pressão? Hoje, 3h15 da tarde, Eliana! Feira da Loucura por Sapatos. Quer caminhar com confiança? Aproveite os seus sapatos favoritos com até 70% de desconto. De 4 a 14 de abril, na FENAC, em Novo Hamburgo. Vem comigo! Na Feira do Fogo com o Eutopador. Oferecimento Pileco Nobre. Para nutrir o melhor em você. Afeira do Fogo com o Eutopador. 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 Afeira do Fogo com o Eutopador.